Eu vou, Tigru já dá aquela relogada, você fica esperto aí com o bate-papo que eu vou entrar ali de novo pra poder estar atento e conseguir ver o comentário, porque essa partida aqui vai narrar, não é ser você, tá? Eu vou ficar de comentarista. Beleza, beleza. Eu vou só ajustar aqui os... Meu Deus, e tem stack, tem stack na moita? Eu já ajusto o overlay, rapaziada. Vai ter stack na moita? Hummm... Parece que esse stack não vai... Eles tinham a suspeita, eles tinham a suspeita, a BKS tinha a suspeita de que eles fossem invadir de Nautilus. E é algo muito comum, né? Deixa eu ver se já tá... Isso! Deixa eu só mudar o overlay aqui, família. Geralt dos times, beleza. Já tô quase mudando o overlay. Que isso, o Nier já pediu pra mim puxar ele? E aí, família? Eles tinham essa... Salve, Nier! Eles tinham essa suspeita de que por ser um Nautilus, eles iam invadir, sabe? Então, eles tacaram o 5 numa moita. Se alguém entrasse, era caixão. Se alguém entrasse ali, teria 5 no caixão. Terminando de ajustar aqui... Opa! Foi! Nós temos as... Calma aí, calma aí. Deixa eu só ver rapidão aqui o nome dos times pra gente. Nós temos a Black Eagles contra a Golden Team. A Black Eagles BKS contra a Golden Team. GTG. E eu vou deixar aqui na câmera dirigida pra gente... Dá! E pronto. Tô na câmera dirigida. Agora, é o Tigrujinha no habitat natural dele, Brasil Prime Cup, Série C. Um narrador, uma lenda. Um narrador, uma lenda. E aqui, ó... Pela parte do top, eu não vi o que aconteceu, mas nenhum tá level 2 ainda. Vai ser... Olaf, ele não optou. Gostei aqui... Não da jogada no Olaf, né? Mas gostei de... Quero salientar aqui, só como top laner, né? Eu percebi que o Olaf, ele não quis... Ele não quis pegar o... E usar o level 2 dele em vantagem no Renekton. Ele ficou pianinho no level 2. É uma coisa que tu não vê muito de Olaf. Os Olaf, principalmente, trazerem TP e serem um pouco, assim, mais passivos na lane. O Rei do Kite... É em Ghost, né? É... Não, o Ghost tá certo. O Ghost tá certo. Ih, o Rei do Kite é um Olaf, não? É, não é o ADC, pô. O Rei do Kite é um Olaf, pô. O Adinx é um Harf Gold. Deixa eu ajustar aqui. Eu ia falar isso agora, ajustar aí, ó. Ajustar a Rush. Ó, o time da Golden Eagles. O time da... Não, não, o Jarvan já vai descendo. Não, a Golden Team. O Jarvan tá descendo e vai ter esse Erligan aqui. Vamos ver. O Nautilus vai pra cima. O Nautilus flash da Adinx tá com o Retimo Fatal destacado. Flash da Adinx também. O Jarvan vindo. Últimos hits. Vão deixar essa pick-up pra Zaya, mas vão cobrar no Jarvan. E tá chegando o Kong pra cobrar, mas a Adinx morre. Double kill. Zaya! O Kong queria cobrar, não conseguiu cobrar. E tem mais ação no top, mas não. É só os top laner na ilha do top mesmo. É isso. E uma tragédia, né, por parte da equipe da BKS, que acabou que a kill do Jarvan ficou pro Nautilus. Ficou pro Nautilus. Não conseguiu dar o last hit. Enquanto pra equipe da GTG, o double kill foi pra Zaya, né? E lembrando que é uma Zaya de double buff. E lembrando que é uma Zaya de double buff, porque o Nautilus matou o Jarvan e a Zaya matou o Nautilus. Então, a bot lane aqui da equipe da Black Eagles tá muito atrás. Opa! E vai ter esse gank no mid. Vamos ver. O Kong parece que está na moita. A Lissandra tá low, mas é uma Lissandra, né? A gente sabe que é muito difícil gankar uma Lissandra. Os dois junglers estão com 20 de farm. O Kong optou por não fazer a Kwanna. E o Aronguejo de baixo tá vivo. Ele tá muito tempo. Opa, hein, cachorro-stan. Eita, a Lissandra gastou o leão pra frente. Eliminação em cima do leãozão. Eliminação do leãozão. Ele gastou o seu leão de forma agressiva, né? Não usou pra sair e foi eliminada. Nem gastou o leãozão. Foi eliminada. E quem imaginava que um Wukong tava na moita do bot? Meu filho, vou falar aqui. Faltou leitura da Lissandra. Porque o Jarvan... Opa, vai ter gank no top? Provavelmente não. Mas talvez tenha. Vamos só esperar um pouquinho. A gente gosta, como é que é um jogo acelerado. Aceleradíssimo. É Jarvan. É Jarvan e Renekton, meu amigo. É o Wukong. Pelo lado da BKS, o jogo aqui vai ser bem acelerado. Os que acelerarem mais ganham. Com exceção da Jinx, né? Que eu falei que eu não gosto do pick da Jinx. Porque Jinx é meio fom nessa composição ali. Em tantos ADCs que funcionariam melhor. Até mesmo Manila. Até mesmo Manila funcionaria um pouco melhor ali. Porque eles querem ir pra frente. Mas enfim. Só que vamos ficar esperto, né? Com essa Niko ficando forte, ela consegue ganhar um setup. Com a Niko forte, talvez a Jinx pata. Com um reset que essa Jinx pega, fica aquele negócio bonito de assistir aí. Ah, Jinx resetado. Eita Olaf, meu amigo. Farma direito. Não, mentira, mentira. Rei do Kite em pego farmando a mil por hora. Não é farpar, não é farpar, Onir. É só uma brincadeirinha com o jogador. Tipo, todo mundo, mano, todo mundo aqui, todo mundo aqui ferra farm, né, mano? Vamos ser bem sinceros. A arte de farmar. Vocês treinam farm, rapaziada, no chat? Eu treino farm pelo menos uma vez. Eu tento treinar todo dia, mas é tenso, né? Pelo menos uma vez por semana ali eu treino farm, né? E aí... Pô. Muito bom. É interessante, mano. A arte de farmar é muito difícil, mano. Tipo, eu que treino farm, farmo mal pra caramba. Eu treino farm, sou mestre e erro pelo menos metade dos minions, tá ligado? Então, farm é uma arte difícil de masterizar. Já temos ali o primeiro drag sendo feito. Vamos ver se a equipe da BKS vai querer contestar. Eles vão e eles devem. Eles têm que contestar. Não, mentira. Eles têm uma Jinx. Contestar isso com uma Jinx vai ser muito difícil. Já vai chegar a smite por parte do Lost e iniciação do Abaste. Não, 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 Abaste. E o Nautilus dá um Contenegade também. O Kong tá com a visão nessa Zaya. Eles querem a eliminação da Zaya. A Jinx foi lutada pela Lissandra. Double kill do time vermelho já é excelente aqui da Niko. Triple kill pro time vermelho. Só que três eliminações, né? Um triple kill. A Niko consegue sair. Mas foi três abates da equipe vermelha e nenhum abate da equipe azul. Isso pode ser perigoso. A Niko não conseguiu fazer o seu RFlash. Ela lutou no nada ali. Ela lutou no nada? Nem eu não vi o Landin. Se ela, cara, tu viu o quezinho dela ali, mano? Se ela luta os caras em cima do quezinho, ela dá um quadra kill ali, mano. Então, se ela errou a Ultimate, eu não vi. Não, me passou despercebido. Me passou despercebido a Ultimate dela. Ela lutou no nada. Tá aqui. Foi quase. Acontece, acontece. É pressão. Primeira edição aí da Brasil Prime Cup, depois de alguns anos, né? Os hormônios são a verdadeira rapaziada. É, primeiras partidas. Sabendo que os caras estão sendo transmitidos ao vivo. Sem pressão, rapaziada. Sem pressão. Sem pressão. Não, não. Isso aí é fato, né? A BPC é maior que o CBLOL. Só não é maior que o Cebolão. Salve o Baiano. A GTG faz aquela inversão, coloca a botlane no top, faz aquele hold swap pra garantir o Aralto. Vamos ver como é que vai ser esse Aralto aqui. Opa, temos um pau. Fone do top bugou. Ih, parece que o Renekton está aí com problemas de audição. Não sei se jacaré resolvem bem, qual que é, mas vamos de pause. Meu Deus. Vamos de pause. Ih, ah, tu mudou pra... Ah, tu não tem mais câmera, né, Nier? Porque tu mudou pro PC. Beleza, eu vou tirar aqui. Eu vou tirar e acompanhar... Não, calma. Opa. Eu vou tirar e agora eu vou acompanhar um pouco mais os comentários, porque a gente tá um pouco mais livre aqui, né? comentando aquela P ali do Drake, acho que passou despercebido, mas a Jinx tava muito ali do lado do Nau, do lado do Kong, ela conseguiu, a Leona conseguiu fazer o engage que ela pegou exatamente a Jinx ali no meio dos três, quase morre, né, porque tava sozinho no meio. Sim, e a Jinx... E aí ele chegou pra completar. Só queria, só queria dar um salve aqui pro Komimoto, no chat, que ele mandou um hashtag, Nine, compre outro headset. E Nine é o nome do jacaré. Será que jacarés usam headset, rapaziada? Deixa eu ver se é o jacaré, jacaré de headset. Calma aí. Meu Deus, eu achei uma foto do Nine aqui no Google. Calma aí. Será que eu consigo mandar isso aqui direto pro BS? Ah, não consigo, não consigo. Calma aí. Eu vou botar uma foto do Nine daqui a pouco. E é isso, o fone do Nine aí desconectou, a gente vai ter essa pausa. Temos 10 minutos, eu não sei se a gente tem 10 minutos de pausa, porque é padrão, tá ligado? É, é o padrão 10 minutos de pausa pra cada equipe. Padrão 10 pra cada equipe mesmo, então? Então, se chegar em 20 minutos, eles vão ter que jogar com o Top Laner sem fone, é isso? Ou tem mais pausa ainda? Temos que ver com o Franklin, isso aí. Hashtag Franklin, hein? Sabe o Franklin? Ah, mas pior que eu tô no Google. Calma aí, com todo... Eu vou sair aqui um pouco do overlay da BPC, com todo respeito à Brazil Prime Cup, mas é que eu tô no Google aqui, mano. Ah, mas ele tem o meu bagulho do tigruja. Mas eu só queria mostrar aqui pra vocês, rapaziada. Esse aqui, esse aqui é o Nine, mano. Esse aqui é o Nine em toda a sua plenitude, o GTG Nine. Olha como veio o jacaré de... O jacaré de fonezinho. Mas e aí, Nier? Tu acha que... Que a BKS tem alguma chance de vencer? Não, com todo respeito. Novamente, o narrador, não posso torcer pra ninguém, mas... Nossa, sei lá. Será que o Harfi Gold consegue bater, mano? Será que ele consegue fazer história hoje? Vamos lá, né? A Zaya já tá 3 barra 0, ela já tá 0,2. Nossa, verdade. Tem mais isso ainda, né? Porém, a gente vai... Eu quero ver como é que essa Nico vai jogar... Tem que mudar o nome... Calma aí, calma aí. Deixa eu só ler o chat aqui. Caneca sem alça? Temos ele aqui. Calma aí. Opa, opa. Ó a caneca sem alça, como vem. Tem que mudar o nome da stream? Eu não tenho acesso pra mudar o nome da stream, XXGlis. Franklin. Franklin? Fechadão com tigruja? É nóis, Gabizardas. Ex-BTS, tá? Ex-BTS. Tu gosta de K-pop? Eita, já vou botar o cara, tá no jogo 1. Então, tá no jogo 1. Eu vou pedir pro Franklin mudar assim que possível. Mas eu vou perguntar a Nier. Calma aí, eu já vou mandar pro Franklin aqui. Ô Nier, K-pop, mano. Você curte aí um K-pop? Ih. Não sei. Ô cara, meteu ali. Ex-BK... Ah não, é ex-BKS é o backer. Eu entendi, ex-BTS. BTS pra mim aí, K-pop. É MD3, MD1, MD1. É isso aí. Aí nós estamos aqui... Nós estamos no pause. Deixa eu mudar aqui. Opa! Eu falei que estamos no pause e já voltamos o jogo. Muito bom, muito bom. E temos aqui... Assim, não sei se o Franklin me libera de falar. Mas já temos também notícia do outro jogo das 8 horas. Vai! A NHG trainee perdeu o seu confronto. As duas NHG perderam? Né... Hoje é um dia triste na história da NHG. Sem favoritismo, rapaziada. Mas a NHG é um... É um time meio que da casa, entre aspas, né? Então... As duas NHG perderam. Fico triste pela notícia. Obviamente, sou narrador. Então, eu sou imparcial. Todas as equipes têm a mesma chance de ganhar, mas... Exatamente. Deixa eu só pegar aqui o nome. Eles perderam para PKB... Vamos lá. Golden. PKB Golden. Salve, Franklin. Voltei, pessoal. Salve, salve. Bem-vindo de volta. Vou continuar a narração ou o Ronald continua, pessoal? Quem está narrando agora é o Tigruja. Ah! Salve! Estava só de comentarista. Eu estou botando para frente o projeto. Vamos! Cara, é muito divertido. É muito divertido narrar, cara. Pessoal, pegando o gancho aí no jogo da NHG contra PKB, né? Foi um jogo muito equilibrado. Eu acho que foi o jogo mais equilibrado. Parecia jogo de LCK, né? Foi um jogo com pouquíssimos abates. Que isso? Jogo de LCK na Brasil Prime Cup Série C, carvalho? As equipes se respeitaram. Não tiveram muitas lutas por besteira, né? Foram lutas por objetivo, consciente do que queria. Foi 7x5 em abate, né? Então, assim, é admirável você ver um jogo no cenário brasileiro que não seja tão caótico, né? Então, assim, foi admirável pelas duas equipes. Parabéns à PKB que ganhou, estreou com vitória. Parabéns à NHG também. Com certeza. Mas, assim, pegando o gancho, cara, da Winter Klaus contra a Wolves, a NHG perdeu na mesma decisão de dragão de alma. Era a alma do vento. Eles foram pegar a alma, abriram espaço para o barão. A equipe adversária pegou o barão. E aí, meu amigo, foi... Diga adeus e tchau. Tchau, imenso. No outro lado, a gente tem, assim, um jogo mais parecido com o LCK, um jogo mais lento, com poucas kills. Nesse jogo aqui, a gente tá mais pra LPL. Muita kill cedo, luta em objetivo, muitos ganks. É! O jogo vai dando aquela mornada, mas respondendo... É, deu uma mornada mesmo. Eu acredito, eu tô muito curioso pra saber como é que a Sanico vai jogar as fights. E eu quero saber se a Sanico vai conseguir habilitar a Jinx, porque tá na mão dela. A vantagem da equipe da BKS tá por parte da... Opa, a iniciação da Leona. Ela fez um combo muito bonito da Jinx, mas a Zayas tá muito longe. Nossa, as mordidinhas da Jinx muito perto. Mas ela acerta o zap, o Jarvan está na cobertura. Usou o arauto ali, meio precoce. E o Jarvan foi pra cima, ele quer ultar a Jinx, não consegue. Nautilus foi explodido no meio da play. O Tino Kong, TP atrás do Olaf. Olaf já ligou o imparável ali, batendo em todo mundo. Olaf, parece que ele vai fazer a limpa. Temos a Zayas ali embaixo. Nossa, linda, meu amigo! A Zayas veio ali com a eliminação em cima da Jinx, virando uma luta que não deveria ser mais, infelizmente. Chegou essa Niko, fez a eliminação da Zayas e fez com que terminasse um 2x2 aqui na bot dele. Mas tem mais play, a Niko quer muita, muita jogada. Vai pra cima do Leozão, acerta o snare. E eles, ultimate do Leozão, será que eles conseguem a eliminação no Wukong? Flash Wukong, Leona, acaba indo lá na Zayas muito pra frente. Excelente no limiar esse Q da Niko. Excelente sequência de jogadas aqui na bot lane. Meu amigo, Nier do céu, o que foi isso? Meia hora de lutas intensas. É, tivemos aqui, como eu disse, que é LPL agora. Ah, aqui virou LPL, mano. Ah, Franklin, já te dando... Oh, Franklin foi de base, Nier. Foi de F, foi de F. Ah, se ele tiver escutando a narração, então, Franklin, muda aí no título da live, que ainda tá Marines vs. Seven. Tá no primeiro jogo ainda, meu amigo. Meu, tamo no primeiro jogo. Tamo no passado, mesmo. Eu vou mandar um zap aqui pro Frank, vou mandar um zap. É que eu ia falar, Franklin, Franklin! Muda o nome. A gente viu, né, que mais uma vez a BKS consegue fazer uma fight lenta, conseguiu jogar no erro do time inimigo, mas, novamente... Opa, Snare, mordidinha, o Lost vai pra cima da Jinx, ele apertar aí na Jinx, a Jinx não vai ter nada pra fazer, mas ele não tinha o cataclismo. Como o Kong usa seu clone e sai vivo, mais uma situação em que a luta é muito cadenciada e os dois times saem com jogadores com pouca vida, tudo muito controlado. E, enquanto isso, temos mais um pause, porque o JG tá largando, não tem problema. Cara, eu gostaria de agradecer aos times, mano. O quê? Ah, não. O jogo, o jogo, não, o JG, pô. É o... Quem saiu foi... Ah, não, foi o Jango, mas o Jango tava meio largado. Agradeço aí eles falarem que o Jango tá largando. Tipo, dá esse tipo de... Só não se farpem tanto no chat, rapaziada. Só... Calma aí, deixa... Calma que eu tô lendo o chat aqui, que eu perdi a consciência. Tigrinha, faz um favor no final. Pede pro Dexter e o Avast devolverem o jogo pros caras. Que isso? Pede pro cara devolver o jogo. Meu herói não usa capa, meu herói usa... Nico! É, como eu ia comentando na play passada, a Nico ali conseguiu mais recursos. A Nico já tá com o seu mid, com a frente da Lissandra. Só que, novamente, é aquela fight. Eles garantem uma kill de vantagem, conseguem recuperar um pouco. Mas, novamente, a Jinx é eliminada. Ela não pega recursos. Essa Zaya garante eliminação em cima da Jinx novamente. Ela tá 5-1. Tá com o seu mata-crack pra essa fight do Drake. Vamos ver quem vai brilhar mais, se vai ser o mid lane da BKS ou se vai ser o AD Carry da GTG. E voltamos. Tem esses pequenos freezings que dá quando pausa a partida. Eu costumo dar esses pequenos freezes, assim. O dragão vai ficar aqui na mão da GTG, provavelmente, né? E o jogo continua. Dois dragões na mão da GTG. Enquanto, do lado da BKS ali, eles que precisam fazer um jogo um pouco mais cadenciado, como dá pra ver até pelas próprias lutas. Eles que precisam fazer esse jogo um pouco mais lento. Estão segurando as pontas. Não tá um jogo bom, mas é um jogo que tá indo. Jinx ali tentou roubar o Drake com a Ultimate, mas não... Tentativa foi boa. Geralmente, a ult da Jinx... Em jogos profissionais, família... Em jogos profissionais, a ult da Jinx não costuma ter um valor tão alto quanto em solo queue, por exemplo. Que o jogo é mais kills e etc. Então, os jogadores costumam apertar R, tanto pra tentar roubar um objetivo... Às vezes acontece. Às vezes acontece mesmo. Dá muito dano o R da Jinx no Execute. E, às vezes, até parar um recalco, o Jinx é bem... Opa, e o Olaf vai pra cima, o rei do kite, vai kaitando o jacaré. Jacaré já flash, é o 9XD, o jacaré que estava sem microfone. Mas é isso. Olaf, gasta seu R, jacaré gasta seu flash. Gasta seu microfone, mas tem o monitor ali, né, pra fazer o... O jacaré gastou o microfone, mas não o monitor. Pog, Pog, um gênio da piada. Opa, o Avast tá fazendo essa... E tá vendo aqui, meu querido Nier? O time da GTG tá fazendo um LOL muito adulto. Pá, tigrujinha, por que o time da GTG tá fazendo LOL adulto? Porque eles estão strongando, eles estão fazendo essa strong side pro Arauto do Vale. Esse Arauto do Vale aqui vai ser importantíssimo pra GTG, que é um time que quer cadenciar, não, quer acelerar esse jogo. E todos os jogadores já estão ali posicionados, todos os jogadores... Opa, mas a Alissandra, a Leozão... Uta, ultou a Dix, já usou purificar, já deu W em seguida, o Nautilus ficou meio vendido no lance. E o Jarvan tá querendo ir, o Ultimate da Leona não vão conseguir pegar a Dix, mas conseguiram essa aqui no Nautilus. E isso vai garantir, pelo menos, a Torre do Mid. Se não garantir a Torre do Mid, vai garantir esse Arauto pra GTG. A BKS responde, né, um pouco bem. O Kong aproveita que tava todo o time da GTG embaixo pra fazer aquela limpeza de visão ali. Sim, fez o Scantle ali também. Deixa eu posicionar aqui. Ele fez o Arunguejo também, dá uma ajudadinha na visão. Mas muito difícil de contestar. Não, o Nautilus tá na base ainda, Dix aqui. Que não é o tipo de coisa que se deve conquistar, porque é muito arriscado. Ainda mais lembrando, o time vermelho é um time que quer acelerar. E tu vai junto com eles acelerar esse jogo, não é o que o time azul quer, apesar do time azul ter ali algumas chances de acelerar também. A gente também tem que ficar muito atento. O Arauto utilizado na mid lane? Bem na Torre, ela... Não vai fechar. Quase, quase. Nossa, um gentezinho do Arauto ali. Fizeram uma defesa de Arauto ali, todos os jogadores posicionados na mid lane. Agora a Lissandra foi pro bot puxar. E isso aqui é melhor pra Lissandra. Isso aqui de... A Lissandra tá no bot... A Nica é o Nautilus? Eu não vi. Ah, não! A Nica era esse Nautilus aqui, ô caramba. NA narrador. NA narrador, mano. Mas o... A side, a side lane é muito melhor pra Lissandra. Ah, família! Por que a side lane é melhor pra Lissandra? A side lane é melhor pra Lissandra porque a Lissandra puxa a wave e volta. Enquanto a Nica não consegue puxar a wave e voltar tão rápido quanto a Lissandra. Olha ali, ó. A Lissandra já quase matou os minions, já quase matou os magos. Usa mais um Q, já mata os magos e já tá pronta pra play. Se ela quiser dar um TP aqui... E lembra, tá tendo possibilidade... Claro, né? Que não tá sendo visto. Então, não é exatamente uma oportunidade. Mas se algo acontecesse aqui, a Lissandra já instantaneamente daria o TP. Opa! E ele luta a Jinx. Ele fez! Lembra do que a gente falou no começo do jogo, Nier? Ele fez o uso do flash da Jinx. E vão matar o Nautilus também. TP da Nico. TP meio... Opa! Inútil o TP. Claro que não mataram. Muito perto de matar a Zaya. Excelente jogar de Zaya, mas cai em combate. E eles vão terminar de limpar essa luta. Conseguem limpar a luta. E esse na mão da equipe da GTG. Muito bem executado. Muito bem executado. É, a Zaya ali morreu só porque tava fora de posição. Tava muito perto da time inimiga. Não respeitou um pouco mais. É aquilo que você tinha comentado. Se esse Jarvan pega essa Jinx, se ela não tem flash... Não, se ela não tiver flash, não tem jogo. É o que eu falei no começo. Por isso que eu favoreço a equipe da GTG. Não é que eu tô torcendo pra GTG. Eu só tô falando que a GTG teve um draft superior à BKS. Por quê? Porque o carregador da BKS não vai conseguir clicar contra Lissandra e Jarvan. Ainda mais se ele fizer o que ele fez exatamente agora. Ele jogou que nem um padre extremamente disciplinado. Ele foi lá... Opa! Ele foi lá. Timeou o flash da Jinx. Sabe que o flash da Jinx tá em cooldown. E zoou isso a favor dele. A gente pode ver também agora a GTG indo pro Drake. Uma coisa que eu queria ressaltar. Olha como essa Zaya tá na frente dessa Jinx. A fight passada... Nossa, eu parei agora. Ela tava de crack e marcelo. Ela fechou quase na vista a Navori. E tá um item agora na frente dessa Jinx. Tá só de picareta e crack. Vai ser difícil dessa Jinx jogar. Vai ser... Tá se tornando difícil pra BKS entrar na frente. Tá difícil. TP da Lissandra no top pra responder a Wave. Tinha cerca de duas Wave, então... E o próximo objetivo vai ser o Barão. Então, se o Renekton ficar pela parte de baixo... O TP foi excelente porque eles conseguiram converter a torre aqui. Eu gostaria de ressaltar, Onir, que foi feito o terceiro dragão. Foi feito o terceiro dragão aos 18... Opa! Tá indo pra cima o Olaf. Será que ele consegue essa aqui? O Nalissandra. O Nalissandra é um campeão extremamente difícil de se... De se pegar, de fazer um pick-off nela. E não tem ninguém por aqui. Foi só uma troca de dano mesmo. Porém, o Olaf tem a vantagem do Lifestill. Eles trocam o dano ali, ficam quase com a mesma vida. Só que o Olaf... O Olaf tem esse Lifestill. Muito bom, muito bom. E agora, voltando... Nós temos três dragões e em 18 minutos de jogo... Isso é um jogo extremamente acelerado pra GTG. Então, a gente pode ver que... Eles têm essa alma muito cedo no jogo. Não só eles têm essa alma, como eles têm uma Zaya... E o Barão nasce em 40 segundos. Se eles conseguirem fazer esse controle de Barão... A Zaya já tem Navori? A Zaya já tem Mata Kraken? Esse Barão vai derreter nas mãos da GTG? E a Zaya conseguir ali, né... Combar com o seu Jungle... O dano, né... Das penas estacadas por causa da Navori. Também. Ela comba com o Smite ali. Fica quase impossível do Kong conseguir roubar... De eles conseguirem perder esse objetivo. A GTG fez, né... Um jogo, assim, bastante redondo. Abusou dos seus campeões. Fez um ótimo draft. Não se perdeu na partida. Com certeza. E agora dá para ver a Alessandra e o Jarvan resetando aqui no top novamente. Essa equipe da GTG está jogando que nem padres. E parece estranho falar... Nossa, eles estão jogando que nem padres, mas eles estão sendo muito disciplinados. Olha esse controle de visão aqui. Extremamente bem feito. Uma ward aqui... Tem um lance que eu gosto de falar, Nier... Que em jogos profissionais... Como é que funciona a visão? A gente pinca aonde a gente vai ficar e a gente usa uma ward normal do outro lado. E o time da GTG fez exatamente isso. Pincou onde eles vão ficar, usou uma ward do outro lado. Pincou onde eles vão ficar, usou uma ward do outro lado. Agora, esse Nautilus, ele estava louco aqui. Imagina se o time da GTG está ali para pegar ele. Ele não estava louco porque deu certo. Então, aqui Nautilus deu. Mas a chance disso dar errado... Ah, mas ele tem uma visão ali no... Uma visão aqui que... Nossa, muito perto. Muito perto de pegar. Será que eles sabem que tem uma possível visão aqui? Eu acho que a GTG não sabe da sua margem no Barão. Acredito que eles estão aí justamente escondidos. Pode tentar um pick-off para começar esse objetivo. Um jogo, assim, bastante maduro. Eles jogam na sua visão. Eles jogam em torno da sua... Bem maduro. Eles jogam um over. Eles estão, como é que você disse aí, fazendo um jogo de padre. Jogo de padre. Não, aqui é jogo... Opa, iniciação para cima do Nautilus e estava... Já era a hora. Opa. Mas vai precisar de muito recurso? Não vai. Nenhuma ultimate foi utilizada pelo time da GTG. Eles simplesmente pegam esse pick-off no Nautilus e uma hora vinha, Nier. Já estava cantada. A pétria estava cantada. Eles estavam ali. Eles estavam tentando pick-off. Uma hora esse Nautilus, que já tinha entrado sem visão. Ele já tinha. Lembra que a gente falou? Ele já tinha entrado sem visão, mas necessariamente uma hora ia chegar e a GTG ia conseguir. Opa, mas temos treta no bote. Será que o jacaré consegue fugir vivo? Ghost, ghost. E aí, por parte do Olaf, será que... O Olaf consegue essa solo kill importantíssima. Mas cai logo em seguida. E o barão que estava sendo executado pelo time da GTG... O barão que estava sendo executado pela GTG é terminado. E agora o Wukong tenta alguma coisa, mas é algo desesperado. Ele queria simplesmente roubar o barão, mas já não dava. O desespero ali. O desespero. Encontra os dois. Eles vão fazer mais um esse. E o Nautilus vai morrer de novo. Senhor Kevin 76, meu amigo. Eles já abrem com a vantagem de quase que 10k de gol de 8k na frente. Eles têm 8k de gol de na frente. E é difícil para a BKS conseguir jogar esse jogo. O AD carry deles não está conseguindo bater. Ainda não tem o seu item mítico. A Jinx, a Zaya está praticamente fechando. Vamos ver agora se ela vai fechar o seu terceiro item. Ah, mas um item à vista não. A Mel fechou outro item ali quase que a Mel. Ai, que acabou, mano. Eles fizeram o dever de casa. Jogaram em torno do seu draft. Tomaram muito cuidado com os engages. Porque a gente pôde ver que eles não deram margem para a equipe da BKS se engajar. Porque a equipe deles é uma equipe de engage. Eles têm que fazer o engage com a Nico, com o Kong, com o Olaf. E a GTG não está deixando. Eles estão jogando no pick-off. Estão jogando nas suas wards. Um jogo, assim, bastante maduro. A gente pode ver aí que é um time bem controlado. É um time que joga no seu spike, no seu controle. Sim, é um jogo que... Opa, mais o Nine. Parece que todo mundo está fazendo o jogo de padre, mas o Nine ali está tendo um pouco de dificuldade. Será que o Olaf consegue a celebração novamente? Solado? Solado de novo? O Renan não consegue. Out. Meu amigo. O Nine botou o Olaf para... Jogo colocou no... Transformou. Para voltar a dar aquele beijinho. Mas parece que a Lissandra e a Leona estão sendo pegas fora de posição. Mas na verdade, o time inimigo está sendo pego fora de posição. Eles estão muito fortes. Eles podem desistir. Estão muito fortes. O Jarba foi para cima. E a Leona também está ali. Ultimate ainda, Nico. Será que eles conseguem fazer essa virada? Mas eles estão em um choke point. É choke point contra a Zaya, mas também é choke point contra a Zia. E a Dix foi amassada. Mostra essa Dix. Double kill da Lissandra e double kill da Zaya. Muito bem executada pela GTG. Aqui, essa teamfight aqui não tem nem o que dizer. A GTG doutrinando, mano. A gente viu ali que eles deram uma desrespeitada. A Leona entrou solo no time deles. Mas mesmo assim... E mesmo assim... Mesmo a Leona entrando solo. Tipo assim... Lembra o que aconteceu no jogo do Swank que estava 8x0? Que primeiro entrou não sei quem. Aí depois entrou não sei quem. Na hora do barão. Agora aconteceu a mesma coisa. Só que a GTG tem 12 mil. 12 mil de gold na frente da BKS. Então eles podem, mano. Todos os jogadores individuais da GTG tem mais ouro que o oponente da mesma rota. E eles usam muito bem esse barão. Abrem, inibem no mid, levam até dois no bot. Já cria a vantagem em torno da sua bot site. Eles podem querer jogar nas duas lanes. Podem querer jogar mid e bot. Pra conseguir finalizar esse jogo. Ou eles podem querer fazer um jogo mais controlado. E tentar levar no top. Mas a gente pode ver uma personalidade bastante agressiva. Eu acredito que eles vão querer mais uma fight e ganhar. Opa! Mas se eles pegaram o Kevin 76 fora de posição de novo, eles conseguem? Não! E não... Nenhum dos times gastou o recurso para tentar o pick-off. Nessa situação aqui, só gostaria de frisar. O inibidor do meio já caiu. E a alma das nuvens se encontra no time da GTG. O time vermelho está com essa alma do Dragão de Vento. Então, a gente... Agora é um acion... Se eu puder mostrar pra gente quantos minutos faltam, né? Pra esse acion nascer, que eu acho que vai ser o grande objetivo. Quantos minutos faltam? Me dá um segundinho aqui. Controles de tempo? Não, calma. Temporizador de objetivos. Falta quatro minutos ainda. Falta bastante tempo. Enquanto pro Barão falta dois minutos apenas. Mas eles não precisam desses objetivos não, Nier. Eles só precisam juntar em uma rota e fazer esse siege. Eles não precisam... É, talvez um pick-off ajude também. Mas eles só precisam se juntar. O momento que eles juntarem, eles vão amassar a equipe da BKS. Só que, como a gente já comentou anteriormente, né? O time que está jogando muito... Muito controlado. É um jogo muito controlado. Talvez um pouco desnecessariamente controlado agora. Agora eles já podem mais meter o louco, como dizem algumas pessoas. Eles estão mais de 10k de gold na frente já, né? 13k de gold. 13k e 300 ali, Nier. Fechar o caixão e ir pro abraço. É só pregar agora. E a Alessandra está aqui no mid pegando pressão. Quando esses Mega Minions aqui chegarem na mid lane, alguém tem que defender. No momento, opa, a iniciação do Nautilus, na Zaya, mas a Zaya nem lutou. Enquanto a Alessandra foi pra cima junto com a Leona, Olaf lutado no meio de todo mundo. Todo mundo explodindo. Olaf já vai de base também. Excelente ultimate da Nico. Zônias da Nico, Zônias da Alessandra. Dexter batendo. O Nine sobreviveu por muito pouco. Avast, sai daí. Avast, avast. Seis. Quase a eliminada pela torre, mas... Mas aqui já era. Três eliminações pra BKS e inibidor pra... É, inibidor provavelmente também. E tem esse TP do Renekton. Parece que eles vão querer vir pro GG. Eles estão esperando a wave do bot ele entrar ali. Não, mas o Renekton deu o TP pra voltar. Tá tudo bem, Renekton. O seu TP está perdoado. Pelo seu próprio time, provavelmente. Mas lembrando que o Barão, Barão está nascendo. E a partir do momento que nós tivermos essa luta de Barão, o destino da partida talvez esteja selado. Ou talvez mais uma vidrada histórica na Brasil Prime Cup Série C. Será que depois de tantas tentativas, a Jinx consegue agora roubar esse Barão na Ultimate? Ah, mas muito difícil. Isso, já está sendo executado. Bom, é 15 mil de gold, Nier. Nossa, é um gold fenômeno. Olha as penas. Olha o dano que essa pena dá. É, já terminou. A Jinx nem ultou. A Jinx não chegou nem a ultar. Todo mundo está com os recursos. Eles falaram. É. Beleza. Deixa essa GTG pegar o Barão e vamos pra fight final e vamos ver no que vai dar. É o famoso NT. Nem tentou. Nem tentou. Ai, mano. 16 mil... Não, 17 mil já de gold. Família. Uma curiosidade. Uma curiosidade que... Se eu não me engano, a T1, mano. A T1, o gold que eles costumam finalizar uma partida... Não lembro se a T1 tem algum time muito famoso que eles costumam finalizar a partida. Eles sempre finalizam o jogo com os 16 mil de gold na vantagem. Quando eles estompam, né? E aqui a gente tem um cenário muito parecido. Em que eles teriam acumulado esses 16 mil de gold, né? Mas, opa, a iniciação em cima do Olaf. Olaf, esse que não tem flash foi preso. Mas a Leona também vai subir. A Leona deu flash na Ultimate 9. Excelente ulti da Nick. Meu amigo ulti do Wukong. Mas todo mundo aqui muito forte. E eles simplesmente vão pra cima e quadra aqui do Dexter em seu laboratório. Quase tivemos outro penta ali. Alguém roubou. Alguém vai ser reportado. Alguém vai ser reportado, mano. Vamos entrevistar quem roubou o penta, não quem deu o quadro. Gigi, por parte da GTG.